1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Tome back till I lose God Socorro Santo Cristo Meu Pai Alemê Camarada Alemê Meu Irmão Santo Irmão Ele é o meu Deus Isso é o meu Deus Alemê Alemê É isso